E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife para mais uma corrida de GTA, jovens. Pois é, vocês gostam, eu gosto, o planeta gosta, a natureza gosta, todo mundo gosta, eu cá estamos lá para mais uma pista insana. E é o seguinte, vai demorar o load, já deu aquela travadinha aí, porque tem 30, 30, 3 né, 3, pera aí da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, 3 e 0, 3 e 0, tem 30 aqui ó, 30 fucking pessoas na sala, Alec. E é uma rampa daquelas cabulosa, mano, tem 30, vai ser um inferno né, resumidamente é isso, vai ser uma experiência terrível dentro dos rancudos, mano. Ah, eu já estou, olha o tanto de gente, olha o tanto de gente nessa bagaça já, vai dar merda né, vai dar merda, não tenho dúvidas de que vai dar uma merda tremenda, mas foda-se, mas... Uh, já começou, já começou, já começou, já começou com o céu, já começou com o céu. Tá, conseguimos, conseguimos, beleza, estamos fazendo, nossa senhora, mano, eu dei uma batidinha no cara ali, pareceu um acidente de real agora né, velho, deu um toquinho, o carro do cara tombou, foi um zaralho ali. Malandro, agora vai começar, eita, não cabe galera, vamos lá gente, um de cada vez, um de cada vez. Aí ó, o pessoal foi, ok, deu certo no final das ações, para de me prender na parede moço, para Lipe, para, parem, parem. Caralho, pera, eu preciso aterrissar certo nessa aqui. Ah, bosta, eu preciso aterrissar certo, eu mirei a quina né, a quina no chão, mas demorou. Agora estamos certos, já saímos aqui de novo, não, faz cagada patófias, estamos em décimo sétimo, é um problema, porque o, 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 a linha de corte aqui, se não me engano, são 14, são 14, eu preciso melhorar o meu desempenho nessa pista, mas tá só começando essa pista aqui, que vai ser uma tortura, são quantas voltas, é uma volta só, então a gente não pode, a gente tem que evitar errar, certo? Não vamos voltar em momento nenhum, eu tenho que tentar fazer cagada, tenho que tentar dar sorte, né, essa é a real, eu tenho que estimular a minha sorte, jovens, e é assim que eu vou tentar melhorar. Ah, todo mundo fez o salto, só a mula do patrific bate no coqueiro, né, tudo bem, consegui compensar, demos a volta por fora, eu já estou vendo mais ou menos ali o tamanho da engenhoca que teremos que passar por, deixa eu ver, ajeitei, ajeitei, ótimo, beleza, de novo pela etapa dos coqueiros, estamos agora passando, ih, cuzão, são 5, ah, filha da puta, o cara fez questão, opa, não precisa de respawnar não, são 5 wallrides orgásmicos, isso quer dizer que cada um desses wallrides vai nos gerar aí sensações sexuais, entendeu? Estou, estou taradzinho, estou taradinha, aquela carinha, agora foi, aí galera, isso, me empurra, me empurra pra vitória, é, tinha que ser fantasma, não queria falar nada, não queria ser pessimista, mas eu acho que não vai dar não, acho que eu perdi o vídeo, Pera, as pessoas já estavam entrando aqui com um wallride, isso foi bem estranho mesmo, assim, é como se de alguma maneira eu tivesse que me jogar desse lado aqui, ó, pra já chegar aqui no wallride, será que não precisa disso, não precisa disso, aquele negócio ali vai me colocar, calma, mas assim, está impossível, primeiro de tudo, está impossível, eu não vou conseguir passar disso aqui sem ser corrida fantasma com 30 pessoas, ó, o Henrique mandou que me ama, de a pouco algum deles me xinga, falando, ô, corrida merda, é, tem que entrar com um wallride, jovens, que loucura, que loucura, cara, então é o seguinte, tem que começar acelerando, tem essa parede azul aqui, você tem que se jogar nessa parede azul, aí o bagulho te lança, aí você entra aqui, olha isso, olha isso, que bagulho absurdo, ai, caralha, caralha, mano, 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 tem que fazer tudo, tem que fazer praticamente a pista inteira numa só, caralho, isso aqui é impossível, é uma pista do Alphix, né, por isso que a gente está aí com essa engenhoca maravilhosa, a parada é muito simples, você começa jogando nessa parede, faz o loop, encaixa nessa, joga nessa, encaixa nessa, ser louco, eu, está impossível, o Johnny falou, está impossível, Johnny, está impossível mesmo, não, não é exagero da sua parte dizer que essa pista aqui é a mais difícil do planeta, porque não tem checkpoints intermediários, é só, tipo, o bagulho, mano, pauleira, tá ligado, tipo, então, nossa, velho, o bagulho está muito treta, velho, está muito treta, será que o pessoal já meio que entendeu o jogo tem que fazer? Puta que pariu, se a galera não entender, não vai dar pra... porque assim, se a gente for organizadinho pra dar, uma parada aí que só vai acertar quem fizer isso aqui de first, não de first, mas assim, tem que fazer tudo, né, tem que fazer cinco rampas impossíveis, e a galera não pode travar aqui, mano, eu acho, honestamente, que ficou impossível, cada um que terminar, vai abrindo uma chance, a gente vai segurar aqui até uns 12, 13 minutos, daqui a alguns minutos eu não tiver ido, eu paro, né, já era, jovem, aí oficialmente já era, eu não vou desistir, calma, calma, muita calma, tá, não tenhamos, não tenhamos, não criamos pânico, opa, foi, entrei, beleza, e aí eu caí torto, não pode cair torto, caralho, qual a chance de patifar, não, tá muito longe, não tem chance nem de patifar, velho, tem noção que é um mapa que, tipo, deixou impossível até de patifar, caralho, que absurdo, velho, como assim, como assim, ah, olha isso, cacete, não explodir, não explodir, deixa eu dar uma olhadinha bem ali, mano, eu vou tentar dar patifada, eu vou tentar, vamos tentar, se der, ótimo, se não der, é a vida, meus pesos, mas vamos tentar, talvez se eu, não, não dá não, mano, o bumbum tá no meio do nada ali, parça, teria que me arremessar loucamente aqui, mano, não tem como, não tem como, tem que fazer, velho, a real é essa, vamos se concentrar, que eu acho que vai, aí, jovens, vamos lá, sem desistir, sem desistir, porque a gente aqui não desiste nunca, a gente é, a gente é GTA Z, ele não desiste nunca, o cara tem que voltar depois, será que você vai ter que fazer, tem umas outras rampas ali, colocadas também, eu tô, tô bem assustado, jovens, não é o mapa que eu estou mais confiante da minha vida, aí, pra ser bem honesto, ah, mas caralho, ele dá uma travadinha estranha ali, mano, caralho, ele dá uma travadinha estranha, jovens, vai ter que ser muito mais forte esse negócio, esse é real, caralho, fui muito bem nessa, jovens, foi por pouco, eu estou ficando bom, eu peguei a manha, a real é que você não pode botar muita velocidade no bagulho, tá ligado, tem que ir com uma velocidade maneirada, e torcer pra alguém não parar a rampa do jeito que aconteceu agora, tem que ir com uma velocidade meio moderada, já terminou aí, três pessoas já terminaram, então assim, existe esperança, velho, existe chance aqui, tá difícil, tá difícil, mas tá, jovens, eu não desisti, aí, agora foi, agora foi, cuzão, agora foi, cuzão, ah, não, eu errei, o último faltava ali, tinha que passar, o bagulhinho, eu não passei, meu Deus do céu, eu estou muito quase, vamos time, vamos time, sai daí, filha da puta, mano, sério, foi muito quase, foi muito quase, foi muito quase, eu ainda não desisti, jovens, quanto mais pessoas terminam, mais chance a gente tem, tanto de tomar o INC, quanto de terminar, aí eu fui lá, atropelei os caras, ah, como eu estou, filha da puta, aí, vou tomar o INC, vou tomar o INC, mas hoje eu não vou aceitar, normalmente eu aceitaria o INC, hoje eu não vou aceitar, a gente vai repetir essa pista, da maneira que ela deve ser jogada, no modo fantasma, jovens, então não sai daí, voltamos como deve ser, no modo fantasma, jovens, pois é, vamos repetir tudo agora, só que sem sofrer, sem dor de cabeça, sem querer se matar, sem querer pular de um prédio, sem querer odiar a vida, sem querer tomar, é, chumbinho, sem querer se enforcar, sem querer abrir a sua boca, até ela alcançar a sua nuca, sem querer fazer esse tipo de coisa, né, agora ninguém encosta, ninguém é coisa bonita, né, olha só, patof, lindo, meu amor, descubra os prazeres de jogar a corrida fantasma, essa merda, ai, que sofrência, jovens, que sofrência, agora vai ser tranquilão, a gente vai fazer aqui a corrida o mais rápido possível, vamos tentar chegar lá e imitar na rampa, né, velho, sem travar, pelo amor, nossa senhora, velho, a galera conseguiu explodir, mesmo no modo fantasma, a gente tá passando aqui agora, pelo meio do mato, tá caindo os frames loucamente, porque é muita gente na corrida, né, jovem, não dá pra esperar que os frames sejam mantidos aí, do jeito que estão, deixa aí o vídeo porco, ai, capricha, velho, caraca, e agora, estamos chegando lá já, que foi a parte que eu errei também, eu bati no coqueiro, agora nem no coqueiro eu bati mais, o brother, ele bateu, caralho, tudo que eu fiz de errado, eu não estou fazendo mais, jovens, agora o difícil desafio, é aquele negócio que eu não consegui fazer até o final da pista, que eu tomei o NC, vamos ver se rola, vamos ver se rola, vamos ver se rola, ó, posicionei e tal, mais ou menos, joguei aqui na paredinha, quiquei, fiz o primeiro all ride, fiz o segundo all ride, está numa velocidade constante, consegui manter, não consegui, caraca, foi por muito pouco, se eu fizesse first, ia ser a coisa mais linda do universo, não foi o caso, né, é bem difícil mesmo o bagulho, mas agora a gente vai, de novo, a gente bateu na paredinha, se jogou, fez o primeiro all ride, tem que tomar cuidado pra não flicar, fizemos a primeira, o carro já estava meio enganchado ali, estava meio que não ia, né velho, agora qual hora que foi, foi, salve aí pro Henrique, que mandou um eu te amo, bem na hora que eu estou gravando, muito obrigado aí pela mensagem, meu querido, eu ia falar parabéns, muito obrigado, muito obrigado, jovens, pelo carinho de vocês, por serem essas pessoas maravilhosas, que me fazem não querer cometer suicídio, toda vez que eu pego um mapa, eu fico mais de 20 minutos pra tomar um NC, né, é incrível, vamos lá então agora pra cima, encaixei aqui na outra, mas minha nossa senhora, eu estou fazendo muito rápido, esse que é o problema, quando a gente faz muito rápido, a gente acaba passando por cima daquela rampinha ali, isso não pode acontecer, senhores, vamos lá de novo, ó, já entrei aqui, o primeiro eu estou indo fazendo até que bem, o segundo, é o segundo que eu estou errando, é no segundo que eu estou errando, eu estou batendo torto, eu estou subindo o carro demais, não é isso que eu quero fazer, né, a gente tem que chegar um pouquinho mais na moral aqui, ó, olha só que bela, que bela cagada que eu fiz, jovens, aqui já terminou, já não, ninguém terminou ainda, então tudo bem, então existe esperança, existe amor, existe amor, calma, vamos lá, posicionei aqui, ó, me joguei, entrei na rampinha, ótimo, 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 péssimo, 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 porque o carro travou, jovens, está sofrido, este vídeo está bem sofrido mesmo, assim, repetir 500 vezes na mesma coisa, é um negócio que te faz nunca mais querer jogar GTA na vida, no último, no último, no último, foi no último esse, ai, minha nossa, dá vontade de se apojeitar, meu filho, de pendurar os controles, os joysticks, eu cheguei, eu não sei nem como é que eu não apertei esse botão, eu não apertei, eu estou muito triste mesmo, aí eu fui, ai cacete, ai cacete, ai cacete, eu cheguei no último, all right, meu filho, gente, tudo diz, tudo indica, que o NC está próximo, né, as pessoas estão concluindo, aí o décimo quarto terminou, mas uma pessoa que terminar, deu, eu estou agora aqui, nos últimos momentos de sofrimento, com vocês, acabou o décimo quinto, eu decidi, eu nunca mais vou jogar GTA na minha vida, tá, esse foi o último gameplay de GTA, que vocês já assistiram, é mentira, tá, é mentira, mas eu estou bem bravo mesmo, eu não consegui, eu não consegui, eu honestamente, eu não irei postar esse vídeo, mas, eu não posso não postar, é mentira, porque os brothers que jogaram comigo, ganharam, e é só porque eu perdi, eu não vou ser Driz, eu não vou chorar, não vou chorar, eu não vou chorar, eu já estou chorando, eu já estou chorando, jovens, se você gostou desse vídeo, eu já estou chorando, e é o seu favorito, se inscreve no canal, não daria para eu colocar a culpa, tipo, eu tomei o NC, porque tinha muita gente, eu tomei o NC, porque estava no modo fantasma, não faz sentido, jovens, eu não aguento, ah, eu estou muito triste, depois a gente joga mais GTA, eu estou bem triste mesmo, assim, a coroa, sabe, a coroa rei do NC, assim, ela foi feita, na medida dessa minha cabeça gigante, ah, não cabe na cabeça de mais ninguém, eu sou, eu sou esse rei do NC, é incrível, bem pessoal, muito obrigado, abraço, dá o joinha, para eu ficar pelo menos feliz, né, para 30 minutos de gravação, não ter sido em vão, muito obrigado, até o bigão, abraço, próxima, e valeu!